Olá amigos do Fórum Carabinas de Ar, aqui é Charles Dias e estou aqui depois de bastante tempo para fazer com vocês mais um review de uma arma de pressão, novidade aí no mercado para a gente começar bem o ano de 2015 com uma novidade bem interessante essa arma veio da Venture Shop, valeu pessoal da Venture por ter enviado ela para fazer esse review e depois do review ela vai ser rifada entre vocês, então vocês vão poder receber uma arma e vocês vão acompanhar esse review, como é o desempenho, visual, tudo dela pois bem, como é costume da Venture Shop, o pacote já vem bem embaladinho aqui na parte de fora temos a nota fiscal e ela vem dentro de um saquinho, isso que é legal, por quê? porque ninguém precisa saber o que você está comprando, então está a nota fiscal aqui para efeitos de fiscalização, mas ninguém está sabendo que você está comprando uma arma de pressão que você sabe, nesse mundo de hoje é bom ter segurança então o pacote vem bem fechado, com papel pardo e vamos lá, vamos abrir o pacote e ver o que está guardado aqui dentro pois bem, debaixo aqui do pacote temos uma camada de plástico bolha que é legal para dar uma protegida extra na caixa, né? vamos tirar esse plástico bolha aqui, para a gente pegar o que importa, o recheio aqui, temos um celular tocando, espera aí gente, eu vou desligar o celular não precisa parar de gravar não pois bem, eles mandaram para a gente um alvo pô, aí pessoal da Venture, um alvinho só está judiando do atirador, né? mas, já serve para a gente aferir a milha da arma, né? vamos lá, então tiramos aqui deixa eu tirar esse outro pedaço de plástico pois bem, temos aqui uma arma de pressão da marca americana Crossman e vocês podem ver aqui, que ela tem um visual bem diferenciado, um visual tático se trata de um modelo Furry 2 Blackout ela é uma arma de cano basculável e já vem com uma luneta 4x32, isso é bem legal então aqui, vocês podem ver que ela é uma arma calibre 4,5 aqui, eles estão dando aqui, uma medição do fabricante de 1.200 pés por segundo mas, essas medições geralmente largam a mão porque, nunca são muito válidas, né? aqui está dizendo que ela tira chumbos do tipo de Abolor na caixa temos aqui, algumas informações sobre acessórios aqui na parte de trás, temos algumas, como é que se diz assim? algumas informações sobre a arma que ela tem aqui uma coronha com a soleira de borracha aqui para ajudar no recuo ela é de material sintético então ela pode ser usada em lugares com chuva com umidade, não tem problema ela tem um gatilho de dois estágios ajustável já vem com uma luneta Centerpoint 4x32 ela foi... ela tem um design que preza o conforto e estabilidade e ela é de cano quebrava pois bem, informações básicas aqui umas informações técnicas, informações de segurança mas vamos lá ao que importa dá uma olhadinha o que que tem dentro da caixa tá ok? tira o zoom agora para você mostrar a caixa inteira isso aí aqui dentro temos um cartãozinho da Venture Shop um panfletinho isso aqui é muito legal, gente temos aqui um manual em português é legal isso aqui sempre, quem não conhece é sempre legal dar uma olhada no manual eu digo assim, o atirador por mais experiente que seja quando ele pega uma arma nova é legal dar uma olhada no manual porque vai que tem alguma peculiaridade e ele na inocência acaba até estragando a arma achando que ela não está... que ela, por exemplo que ela funciona igual a qualquer outra sendo que não é bem por aí, né? temos aqui a versão em inglês do manual aqui temos a luneta deixa eu tirar ela aqui para vocês essa luneta é legal porque ela já vem no combo então temos aqui o legal é que essa luneta é uma Centerpoint original não é dessas falsificações chinesas vagabundas Centerpoint é uma marca legal de lunetas então é uma luneta simples, 432 mas não tem problema para a maioria dos tiros que essa arma vai dar é uma luneta mais que suficiente é uma luneta que é permitida pela legislação você não vai ter dor de cabeça aqui temos uma caixinha provavelmente é o mount dela ela aqui, ó, já vem um mount duplo com uma chavezinha allen para dar o aperto gente, é muito normal em armas feitas para o mercado americano eles mandarem ao invés de um mount único como a gente costuma utilizar eles usam mounts duplos eu particularmente para armas de mola eu prefiro mount único mas esse aqui que temos é com esse aqui que faremos o teste tá ok? agora vamos ao que importa que é a arma em si ela vem dentro de um saco plástico vamos tirar ela aqui e aqui está a Crossman Furry 2 Blackout gente, ela se parece muito com uma escopeta uma calibre 2 tática eu tenho uma calibre 12 tática de airsoft que é muito parecida com ela essa coronha aqui é muito comum nos fuzis M4 em fuzis estáticos ela é muito parecida não é ajustável pode dar a impressão que ela ajusta no comprimento mas não é ela é de um é de um de um material esqueci o nome desse material mas é um material comum em coronha mas é bem legal ele tem áreas lisas e áreas com textura e a parte da textura é interessante ela é uma arma ela não é thumb hole mas ela tem um pistol grip então a thumb hole ela teria uma continuidade aqui só com um buraquinho para enfiar o polegar por isso que chama thumb hole buraco para o dedo essa aqui tem um grip aqui bem legal a telha dela é texturada tem aqui umas é umas saliências legais aqui para você ter um apoio interessante eu gostei do visual dela temos aqui trava de segurança aqui essa parte aqui é toda plástica temos aqui uma uma notinha de segurança impressa na câmera é é uma oxidação bem feita uma oxidação legal temos o rabo de andorinha e temos um stop pin aqui para evitar que a luneta vá para trás e na frente dela é interessante que temos aqui um um muzzle falso esse muzzle aqui é mais cosmético ele não tem a função de reduzir o ruído mas dá um visual legal pois bem essa arma gente tem um visual muito interessante igual eu falei para vocês parece mais uma 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 doze tática ela tem uma pegada legal ah ela não tem conjunto de mira aberta ou seja ela é feita como a maioria das armas americanas que a americana é vidrada em usar a luneta ela é feita para ser usada com a luneta então o teste que eu vou fazer com ela do review vai ser um pouquinho diferente por ela não ter conjunto de mira aberta mas vai ser interessante gostei do visual ela tem um peso legal um equilíbrio bem interessante a primeira impressão é muito boa agora vamos dar um pulinho lá no clube de tiro para ver como é que essa belezinha atira tá ok gente vem comigo pois bem atiradores e encerro aqui essa sessão de testes iniciais aí veio com a Klosman Furry 2 esqueci o sobrenome dela é o outro alvo vocês podem ver o laranjinho o Pyrotarget ele acertou mas acertou duas vezes mas acabou não explodindo mas o da esquerda estourou legal né vamos lá tô aqui no clube de tiro é o dia que tá meio danado hoje porque choveu bastante esses dias e como vocês podem ver olha lá tão fazendo uma reforma no muro o stand principal tá interditado tá com os materiais lá mas aqui nesse stand eu tô a mais ou menos 20 metros da posição de tiro eu vim fazer a primeira minha meu primeiro contato aqui com a Klosman Furry eu vou falar pra vocês gostei viu muito legal é fiquei bastante animado com os resultados e como é costume o que que eu faço primeiro quando eu pego uma arma nova a primeira coisa que eu faço é atirar com ela aí pelo menos meia latinha de chumbos gamo nesse caso aqui foram os gamo promagnum que ele é um chumbo legal ele é um chumbo de boa qualidade aceito pela maioria das armas é barato de boa qualidade então é um chumbo legal pra quê? pra dar aquela maciada na arma né porque quando ela vem de fábrica é é legal você dar uma maciada passar aí pelo menos aí um um 100 150 disparos nesse caso aqui foi a latinha tava cheia foi um pouquinho mais de 150 disparos com ela e dá pra notar nessa sequência inicial de disparos que o pó aí dá uma variada você por quê? porque quando vem de fábrica é apesar de ser uma produção mais exata não é uma coisa é de precisão absoluta isso é pra arma olímpica então ela tem ali uma uma variação aí aceitável de produção que você tamanho de bucha de câmara alguma coisinha algum resíduo que sobrou lá dentro então à medida que você vai atirando essa sequência inicial ela vai entrando no lugar amaciar é isso ela tirar esses resíduos a a a a bucha da 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 câmara ela se assentar a lubrificação em excesso sair então tudo isso é a tal do amaciamento dela né depois de 50 disparos ela vem com cano bem limpo porque ó pra você ver depois de 50 disparos eu disparei alguns pellets de limpeza e olha como é que eles saíram limpos muito limpos mesmo parece que de uma arma que já uma arma bem cuidada não parece de uma arma nova geralmente esses pellets saem pretos pretinhos é ela vem com a luneta então eu já aproveitei aqui a luneta pra poder aqui fazer um ajustezinho porque não tem mira aberta então tem que atirar de luneta é muito boa essa luneta da center point uma pena em que aqui você precisa de uma ferramenta ou uma chave de fenda ou uma moedinha alguma coisa aqui pra fazer o ajuste das torres ela não tem ali uma orelhinha pra você fazer esse tipo de ajuste eu achei ela bem equilibrada vocês podem ver que eu tô usando uma dessas luvas pra airsoft que aqui olha tem essas aqui tem uma textura de borracha por quê? gente tá fazendo um calor do cão aqui é final de tarde vocês podem ver o céu tá nublado tá fazendo um calor danado vocês deixa eu até virar a câmera aqui pra vocês olha eu tô suando ó a camisa tá molhada de suor tá muito quente aqui no clube e o que acontece eu suo muito a mão e essa textura aqui do 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 handgrip não foi suficiente pra dar uma pegada legal se essa arma fosse minha o que eu faria você consegue comprar em lojas de carnes de armas como na Falcon em outras lojas aí é um é tipo um adesivo texturado pra pôr em coronha de arma e geralmente acho que é de óxido de alumínio alguma coisa assim parece como se fosse uma lixa que você corta mas é próprio pra isso ela não solta na mão com suor e você faz isso aqui eu faria isso aqui compraria essa esse adesivo e adesivaria aqui pra poder ter um grip melhor e o mesmo não aconteceu na telha na telha foi legal mas aqui no handgrip não me deu muita firmeza e eu coloquei essa luva pra dar mais firmeza a coronha eu achei muito confortável ela tem um formato meio estranho mas é é bem confortável essa coronha aqui o tamanho dela é legal eu achei interessante eu achava que esse mount duplo não ia dar conta olha tirei uma pouco mais de 150 vezes e a luneta tá firminha tá no lugar muito legal o o muzzle falso eu não tinha falado na hora da abertura qual que é uma das funções do muzzle falso também é facilitar na hora de você bascular o cano e ele gente isso aqui não é plástico isso aqui é alumínio e ele tem essas ranhuras olha facilita em muito na hora de você bascular o cano quanto a bascular o cano não é tão pesado eu achei legal vamos dizer assim adequado pra uma arma de 4,5mm porém a trava do bloco é bem durinha então pra você bascular o cano tinha que dar um tapinha na ponta e pra voltar tinha que voltar com uma certa força pra poder a trava do bloco sair e entrar no lugar isso aí eu resolvi depois com uma gotinha aqui de corrosion depois que coloquei uma gotinha ali ficou bem macinho tá ok e ali a 20 metros eu nesses primeiros disparos como eu falo pra vocês eu coloco alvos lá latinha assim eu não faço precisão não vou testar precisão porque ela varia muito nesse começo então o que eu fiz coloquei lá uns alvos de papel brinquei atirei lá em latinha sem compromisso depois que eu fiz os 130 disparos iniciais aí eu aproveitei aqui tem vários desses cartuchos de 12 vazios aqui eu também trouxe um monte de pyrotargets então aí aqui estão alguns acertei vários então todos eles lá a 20 metros em cima daqueles postinhos lá então todos eles acertam e vou falar pra vocês eu atirei com a luneta né lógico e sem apoio e atirar com luneta sem apoio é dureza porque ela tem 4x de aproximação ou seja toda tremidinha que você dá é amplificada também por 4x então pra um alvo desse tamanho já 20 metros em pé sem apoio gente isso aqui fica dançando diante do retículo é complicadinho falando do retículo deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o retículo dessa arma ali ó tá vendo o retículo dessa arma dá pra ver sobe aqui um pouquinho ó lá ele não é do tipo mildote ele é do tipo pra caça ou seja ele é mais grosso nas extremidades próximo do cruzamento deles as linhas ficam mais fininhas o que é comum nesse tipo de luneta mas atrapalha um pouquinho na hora de compensar é eu não olhei direitinho a especificação da luneta mas a 20 metros eu tive que subir bem aí eu acho que ela começa o funcionamento dela vamos dizer a característica dela técnica é de que ela funciona aí dos 15 metros pra frente eu vou dar uma olhadinha e comento isso melhor com vocês depois de qualquer forma gostei muito minhas primeiras impressões dessa danadinha aqui foram muito boas confesso pra vocês que eu quando vi o anúncio dela eu olhei e falei putz mais uma arma de pressão com um cara de airsoft nesse caso aqui não uma pump uma springer uma arma de mola eu já fiquei meio preocupado falei isso aqui não vai dar muito certo e eu vou ser sincero pra vocês até o momento na minha primeira impressão eu estou surpreso com a qualidade dela muito legal muito gostosa de usar o formato um tanto assim vamos dizer assim pouco usual pouco ortodoxo pra armas de pressão é confortável permite uma 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 vamos dizer assim uma uma ai meu deus permite que você atire legal que tem estabilidade na hora do tiro que dá uma pegada interessante faltou aqui uma textura melhor só no pistol grip como eu falei pra vocês mas olha minhas primeiras impressões dessa danadinha aqui são muito boas e vou ser sincero pra vocês uma arma nova recém saída da caixa com 160 170 disparos na mira ótica sem apoio a 20 metros está dando pra acertar para o target aquele foi um acertei tinha vários aqui estourei vários aqui tanto que muitos dos pauzinhos estão quebrados e olha é é de deixar animado é daquela arma que você fica bastante animado é uma arma 4,5 muito legal muito honesta estou gostando agora vamos para mais uma sessão amanhã eu vou fazer mais uma sessão de disparos com ela eu quero terminar essa latinha aqui de gamo pro magno antes de utilizar aí um chumbo jsb de boa qualidade para poder fazer uns testes de precisão mais sérios com ela tá ok espero que vocês estejam gostando do review pois bem senhores chegamos a hora do teste prático com a crossman furry primeiro primeiro a distância de alvo 10 metros dessa vez ao invés latinhas eu estou usando essas siluetas 1x10 num alvo rearmável da Weir muito bom por que? porque eu estou usando luneta tem uns 4 bichos 1x10 e uma rodela de 2.5 polegadas que é o tamanho 2.5 cm de diâmetro que é o tamanho de um pyrotarget 10 metros nada não tem muita surpresa então você vê que não tem muito problema todos os bichos vão de boa o problema vai ser mais pra frente ainda bem que o dia está legal esse dia não estava ventando estava um dia de temperatura estável mas vou falar para vocês mais pra frente deu trabalho pois bem 10 metros nenhuma surpresa e vamos agora para 20 metros lembrando que eu estou atirando sentado apoiado a arma está apoiada no sandbag frontal da caudua e eu estou usando a luneta que veio no combo com essa arma uma 4x32 com um alvo que não é 1000 dot foi na hora de atirar nos alvos menores que eu notei que como 1000 dot faz falta porque compensar apenas no olho não tendo poucos parâmetros de compensação não é fácil aqui vocês podem ver que eu já começo a demorar um pouquinho mais entre um disparo e outro porque já estava começando a dar trabalho o movimento causado pelo gatilho borrachudo dessa arma mas mesmo assim já foram dois bichos a bolota então lá se foram os três bichos e a bolota e sobrou a maledeta galinha gente uma galinhazinha dessa 1x10 a 20 metros não é fácil com esse gatilho vou ser sincero não deu certo não funcionou então vamos com o alvo para os 30 metros aí o bicho pegou um pouco mais porque silhueta 1x10 é 30 metros com uma lunetinha 4x32 a brincadeira já vai ficando mais séria né e aí 1x10 e aí 1x10 e aí Então lá se foram Dois dos bichos A nossa bolacha Em vez de bolota Acho que chamar de bolacha Fica melhor E sobraram aí O porco e a galinha Que sinceramente Gente Não rolou Culpa do gatilho Não é da precisão na arma Pois bem Vamos lá Tentar um pouco mais Música Vamos lá. Vamos lá. Mas como eu sou teimoso e gostaria de saber até onde poderia acertar essas silhuetas 1x10 usando a Crossman Furry, coloquei lá os alvos a 40 metros. Isso aí eu já estava meio que pegando um pouquinho do jeito do gatilho borrachudo, vocês sabem. Depois que o atirador pega o jeito, a gente consegue compensar um pouco os pontos negativos da arma, né? A gente se acostuma e consegue trabalhar um pouco isso, atenuar um pouco, né? Então, nossa bolacha de 2,5 centímetros foi a ser devidamente derrubada. Aqui vocês podem notar, pelo demora entre um tiro e outro, que eu estou tendo um pouco de trabalho para mexer com isso. O disparo passou lambendo a buzanfa do carneiro, mas não acertou. O danado conseguiu sobreviver e no segundo disparo ele não deu conta não. E nisso aqui eu continuei tentando aí, trabalhando. Vamos ver o que que essa danada dessa Crossman Furry, o que que eu consigo com ela. Passou lambendo o nosso amigo Peru, mas também não deu certo. Ali já deu um ventinho, vocês podem ver pelo mato que já rolou um ventinho. Essa arma é 4,5 milímetros, então um ventinho já a 40 metros dá uma atrapalhadinha. Mas nada do outro mundo, mas que tem que ser levado em consideração, né? É gente, olha, tentei, depois de um tempo vi que não estava dando certo. Então a 40 metros foi a bolota, a bolacha e o carneiro, ficando os outros bichos intactos, sãos e salvos. É, o gatilho não ajudou. Então, coloquei lá para terminar o teste, o que, o que? Um Pyrotarget a 40 metros. E, vamos ver, já era finalzinho de tarde, vocês já podem ver aí que, pela luminosidade, já estava no final de tarde. Vamos lá, um disparo. Opa! O disparo pegou bem do lado. Aí a gente faz uma pequena correçãozinha. E, vamos lá, vamos lá, mira direito, vamos lá. Ó, concentração e... Pyrotarget, devidamente detonada a 40 metros. Isso aí, gente, para mim já é prova de que essa Crossman Furry é muito boa. Tirando o gatilho. Pois bem, para quem gosta aí de agrupamentos, um dia antes fiz um agrupamento a 25 metros com ela. O agrupamento não ficou ruim. Aí no X está marcado, foi um flyer. Mas eu consegui 3 centímetros CTC com uma arma com gatilho e borrachudo. Boa! Pois bem, amigos do Fórum Carabinas de Ar. Como vocês puderam ver nesse review, essa belezinha aqui, a Crossman Furry, é uma bela arma de pressão, uma bela carabina de pressão. Bom, uma pena que esse gatilho aqui não ajude muito. É um gatilho que precisa de um tratamento legal. Eu acredito que, como já foi dito ao longo do review, que uma desmontagem, polimento, lubrificação com molicote bem feita, vai deixar esse conjunto de gatilho menos borrachudo e mais sensível. Porque no tiro de precisão, com alvos bem pequenos, atrapalhou bastante. Nada que você, com o tempo, pegando o jeito da arma, você não consiga resolver. Tanto que eu consegui acertar um Pyrotarget a 50 metros no segundo disparo. Mas, não tem aquela constância, você tem que pegar o jeito e, de vez em quando, sério, você briga bastante com o gatilho. Então, o ponto fraco dessa arma, nesse momento, é o gatilho. Eu acredito que, trabalhando ele um pouco, ela vai ficar muito legal. De resto, gostei do visual dela. O visual dela, realmente, é muito diferenciado. Não é uma coroa, em que, por conta do visual, a ergonomia foi para o espaço. Nada disso. Isso é uma ergonomia muito boa. Você tem uma pegada legal. O material dela, você vê que é um tipo de plástico de boa qualidade. Não é aquele plástico com uma textura ruim. É uma textura desagradável. Esse plástico é bem legal. Faltou um pouco aqui de uma textura mais grossa, no hand grip, para que, no tiro, sem apoio, você possa trabalhar melhor. Eu acho que isso tem a ver com o gatilho também, né? Porque, como você tem que fazer força no gatilho e também dar uma segurada melhor aqui no hand grip, acaba os dois acumulando aí numa pegada não muito agradável. Mas é uma arma muito boa. Ponto positivo para o falso muzzle de alumínio, que facilita muito na pegada, na hora de bascular o cano. Sem contar que deixou a arma muito bonita. Um muzzle bonito, de bom gosto. Nada daqueles muzzles feios, mal feitos, umas peças de plástico aí, com os formatos muito esquisitos aí, tipo algumas da CVC e da Gama. Esse aqui é um muzzle de alumínio, de boa qualidade e de bom gosto. A luneta, uma luneta muito legal. Também pena que não é mil dot, mas mesmo assim, de boa. Dá para brincar muito bem com ela. Ela é uma luneta gostosa de usar, para o tiro informal, mais do que o suficiente. E, no geral, aprovei essa carabina. Uma carabina legal, gostosa. Ela já foi rifada no fórum, está indo, se não me engano, para o Rio Grande do Sul. Parabéns aí ao ganhador. E para quem não ganhou e está de olho numa carabina de pressão. Com visual diferenciado. Combo que já vem com uma luneta de boa qualidade. Uma arma bem construída e bastante precisa, apesar do gatilho borrachudo. Crossman Furry. Essa aqui eu recomendo para vocês. Está ok? Muito obrigado e até o próximo review. Tchau, tchau.